Ei, Pérola, faça um diagnóstico. Todos os sistemas operacionais. Não é Draven, é Draven. É isso que você quer? A CIDADE NO BRASIL He can't keep on the ground Boom! Headshot Can't stay in one place Vou vir pra lá Keep movin' like a bullet train Like a bullet train A adrenalina pulsando a flor da pele Like, like, like a bullet train Oh, this is agadíssimo Se eu não consigo mesmo Like, like, like a bullet train Noxiana Pra onde? Noxiana Eu odeio esses caras S.A.B.Y.B.Y. One place Damn! Bug, bug, like a bullet Bug, bug, like a bullet I Eu sou o vento Eu sou o vento Eu sou o vento I can't find the brakes On this bullet train Bom, um arco-íris duplo é um fenômeno de ótica Que exibe um espectro de luz Devido ao sol que brilha nas gotículas de umidade na atmosfera Cause I Can't stop I can't stop Um Falso de longe I can't erst Um 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 Você viu meu ursinho Tibbers?